Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô muito feliz. Hoje é domingo, é o dia do batizado do Theo e eu vou gravar nosso dia de hoje. Vou gravar vlog lá do batizado, a gente se arrumando, a gente todo mundo no look de gala, a gente indo, enfim, o que eu consegui gravar, como vocês já sabem que eu faço. Tô aqui toda descabelada ainda porque eu acabei de acordar, tô aqui fora porque tá todo mundo dormindo lá dentro, eu vou começar a acordar a galera agora pra gente ir. E é isso, meu povo, então bora lá, vamos ver o que acontece, o que eu consigo gravar pra vocês. Bora lá, bora lá. Deixa eu mostrar o look, gente, que ele vai usar. É uma camisetinha com gravatinha borboleta, olha que linda a gravatinha, ó, e um suspensório, shortzinho suspensório. Deixa eu tirar aqui. Que lindinho! E esse é o look que o Theo vai usar, com a gravatinha borboleta, como ele diz, vai ficar muito lindinho. Agora eu vou lá acordar, né, o homem. E a mamãe ficou pronta, gente, eu coloquei esse macacãozinho. Com esse saltinho, bem folgadinho, bem soltinho. Fiz uma trança de raiz, fiz uma maquiagenzinha básica, que uso óculos, né? E assim ficou o look da mãe, gente. Agora eu vou arrumar a criança, né? Acho que tá bem bom, bem lindo. Agora eu vou ali arrumar o Theo. Falta só passar um gel nesse cabelo pra baixar aqui o frizz, porque tem bastante frizz. Mas eu estou muito feliz com o look, gente. Agora eu vou vestir o Theo, né? Vestir o lookzinho dele, que eu já mostrei pra vocês aqui. Deixar ele pronto pra gente ir, que o batizado é às 11 horas da manhã e a gente não pode chegar atrasado, não. E eu quero fazer umas fotinhas antes. Vem mostrar seu look! Olha ele! Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Vira assim, ó, roda. Isso, uau! Vem cá agora. Vamos arrumar o cabelo e botar a sandalinha. E o Theo ficou pronto! Olha o look! E aí? Então, onde você vai? Eu vou no meu batizado. Isso! Você tá feliz? Uhum! Bem feliz? Uhum! É! Fala, galera, eu tô pronto! Fala! Eu tô pronto, galera! Isso! Isso, Maria, mãe! Agora sim, todos apostos. O Theozinho tá ali elegante. Theo, dá um tchau! Estamos a caminho! Batizamos o Theo, gente. Não filmei nada, não, porque foi muito tenso. A de batizista não deixou. Ai, eu tava tensa, nervosa, com medo do Theo da trabalho lá no batismo, mas graças a Deus foi tudo certo. Não é, Theo? Ela deu mais trabalho que eu venho. Eu dei mais trabalho que ele. Eu tava nervosa. Mas batizou, ele ganhou uma toalhinha de lembrança pra secar a cabecinha na água. Olha que gracinha. Deixa eu filmar aqui, peraí. Olha aí, ó, lembrança do meu batismo. Que aí na hora que molha a cabeça dele que faz o batismo, né, aí entrega pra mãe pra gente secar a cabecinha dele. Olha, ó, que lindinho. E aí o certificado de batismo do Theo também, bonitinho. E a vela. Cadê a vela? Não, não. E a vela. E agora nós vamos almoçar no shopping. Né, Theo? Shopping, é! Pós-almoço e o Wesley e o Theo estão brincando numa piscina de bolinha gigante aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que o Wesley entrou com a desculpa de cuidar do Theo, mas ele tá brincando mais que o Theo. Peraí que eu vou filmar. Eu acho que o Wesley entrou com a desculpa de cuidar do Theo. Tchau, tchau. E aí que é bem legal, ó. Tem vários brinquedos, tem bolinha, tem esse negócio aqui que você desce de elástico, aí tem esse aqui que você escala, tem mais bolinha pra lá, tem ali que você sobe, é bem legal. E aí você paga por minutos. Gente, ó o Wesley. Nós subimos aqui pro segundo andar. Ó o Wesley, onde é que tá? Tá pior que menino. Cadê o Theo? O Theo já era. Tchau. 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 Fim de festa. Gente, tá todo mundo já descabelado, já troquei de roupa, o Theo já arrancou a roupa fora. Vou encerrar o vlog por aqui porque hoje o dia foi cheio de aventura, batizada, depois fomos no shopping e o Theo brincou, se divertiu bastante, né filho? Tá ali comendo pipoca? Não foi não! Você não se divertiu, Theo? Que mentira! Você brincou no pula-pula na piscinha de bolinha lá. Então é isso, gente, vou deixando o vídeo por aqui. Tchau, tchau. É, 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 é. Viu, gente? Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.